Curse Satan Hurricane Universe 1D contra Glide Ragnarok Will Revolve 1S Vai ser defesa contra a resistência em uma batalha Sparking Vamos lá! Vamos ver como o Curse Satan vai se sair contra o Glide Ragnarok A batalha resistível ao Glide Ragnarok vai ter chances O Curse Satan deveria ter contra-atacado o quanto antes Mas não conseguiu a oportunidade para isso E agora ele vai sofrer na resistência Já era 1x0 para o Ragnarok Olha, um bom lançamento, bem consistente O Ragnarok consegue aguentar muito bem os ataques e as investidas do Curse Satan E agora mais uma vez eles brigando pelo centro da arena Não é uma boa notícia para o Curse Satan Afinal de contas ele tem muito menos resistência A ponta Universe pode ser interessante em combos Mas no combo stock não é grande coisa não, cara Está 2x0 Olha que bela investida Mas acho que vai dar no mesmo E o Ragnarok vai acabar levando mais uma vez por resistência Olha que da hora O Curse Satan não consegue derrubar a resistência do Ragnarok De jeito nenhum, caramba O Revolver foi uma excelente opção para esse Beyblade aqui Está 3x0 Opa, tivemos aí uma bela investida Parece que o Curse Satan deu uma acordada nesse round Mas circulando dessa maneira não vai ser suficiente A menos que ele consiga um burst O que é muito difícil 4x0 para o Ragnarok? Aparentemente sim É, 4x0 Quase que o Curse Satan vai para fora Essa ponta Universe Ela é bem difícil Se você lançar ela muito reto Ela vai para fora direto Você tem que lançar um pouco inclinado mesmo Isso faz com que ela perca um pouco de resistência Como é o caso dessa batalha Ragnarok vai levar de 5 Caramba É, o nosso querido Ragnarok parece que ficou realmente bom Ele só perde para combos de ataque puro Como é o caso do Brave Valkyrie Bom, contra o Curse Satan Ele teve todas as vantagens e levou de 5x0 Espero que você tenha curtido Não esquece de deixar um gostei aí E até a próxima Tchau, tchau Tchau